Tijolo por tijolo no desenho lógico, meus olhos engotaram de sumir de tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um tríceps. O meu feijão amava como se fosse um mágico. O meu feijão amava como se fosse um tríceps. O meu feijão amava como se fosse um tríceps. Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou pedir a pessoas que estão no chão de ideias, eu vou baixar aqui um bocado o som, que venham para a página da Afroidentidade, que é lá onde a live vai decorrer. É lá que eu vos espero. Olá, Cláudia, boa noite. Vamos todos juntarmos a página da Afroidentidade. Alô, Thelma, vamos para a página da Afroidentidade, que é lá onde nós vamos fazer essa live. Boa? Vou esperar que se acomodem. Olá, Nuno. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vão-se acomodando, eu só estou aqui a dar orientações a quem está no chão de ideias para ir para a página da Afriidentidade, enquanto isso vamos ouvindo Chico Buarque e eu já vou explicar porque é que eu escolhi esse som hoje. Bora lá partilhar com o resto do pessoal, vamos chamar todos para podermos chamar o nosso convidado. Boa noite Thelma, vamos dar mais um bocadinho para as pessoas poderem juntar-se a nós. Olá Raquel, amigaça, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou postar mais um bocadinho de música enquanto o pessoal vai se acomodando. Boa noite. Não, tu nunca falhas Raquel, tu merecias um prêmio de presença assídua. Oi Thelma, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos. Digam-me, por favor, se vocês estão a ouvir-me corretamente. Raquel, faz-me um sinal. Obrigado, professora Vitória, seja bem-vinda, boa noite. Façam-me um sinal se me estão a ouvir e ver bem, por favor. Um fiz, qualquer coisa, um sim. Sim, boa, muito bom. Então, destas sete pessoas eu vou começando a falar convosco enquanto nós vamos partilhando a live para se juntar mais pessoas e assim eu puder chamar o nosso convidado. Eu queria saber quem de vocês esteve na primeira trajetória que foi há 15 dias atrás. A Raquel não conta, porque a Raquel está sempre. Quem das seis pessoas? Quero ver, porque aquelas 18 pessoas que estavam na última trajetória disseram que não iam perder mais trajetórias por nada. Agora quero ver se é razão. Se é verdade ou não. Tu não precisas responder, Raquel. Tu não contas. Não, acho que o Nuno também estava. O Nuno também estava. Ele também não conta. Então, e diz, moça, e o que é que achaste da nossa convidada? Eu estou ainda impactada com a história dela. Principalmente a parte em que ela disse que a mãe matriculou-se para poder ajudá-la a não desistir da faculdade. Isso foi, não consigo nem dizer, foi o auge do auge no momento histórico da história da nossa convidada. O que é que vocês acharam? Meus queridos amigos na Shio de Ideias, juntem-se a nós na Afri Identidade. Assim eu vou conseguir falar diretamente para vocês. Eu só estou a transmitir no Shio de Ideias para que as pessoas que me seguem poderem tomar conhecimento que é na Afri Identidade que vamos fazer a live. Boa? Juntem-se lá, por favor. Então, Yossi, o que é que achaste? Partilha comigo, enquanto esperamos que as pessoas se juntem. Olha que o convidado já está aqui, ele vai-se embora. Ninguém quer partilhar? Então, eu não vou já passar uns sete minutos, eu acho que podemos começar. Eu acho que as pessoas vão se juntando à medida que nós vamos conversando. Sejam muito bem-vindos, vocês que se deram esta oportunidade de estar aqui connosco numa mais trajetórias para ouvirmos mais uma história de sucesso e dessa vez com uma pessoa que me é completamente importante no coração e vocês já vão saber porquê. Trajetórias, como eu vos disse na última vez, é o momento onde nós fazemos uma partilha. Partilha de histórias de sucesso que podem impactar a vida de quem as ouve. Por isso é que eu acho que é importante vocês partilharem essa live porque podem inspirar outras pessoas que estejam à procura de soluções para ultrapassar os seus problemas. Eu chamo-me Xilmara Tomás. Quem me conhece sabe que eu sou pessoa de pessoas. Eu adoro partilhas, eu adoro conhecimento. E quando a Afriidentidade convidou-me para fazer esse quadro, eu senti-me a pessoa mais abençoada do mundo. E sem mais delongas, ou melhor, antes de chamar o nosso convidado, eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria saber de onde é que vocês me estão a ouvir. De que país? Escrevam lá. De onde é que vocês me estão a ouvir? Ó, sim, foi formidável. Teve uma trajetória de muita resiliência. Aprendi muito. Eu também, ó, sim. Compartilho da mesma opinião. De onde é que vocês me estão a ouvir? Seja bem-vinda, Miriam. Vamos lá, vamos lá. Bora, para chamar o convidado. Senão ele não entra. Londres. Beijinhos para Londres. Londres, eu vou aí em breve conhecer as minhas sobrinhas, que eu estou ansiosa por conhecê-las pessoalmente, claro. Brasil, Brasil, adoro. Pelo menos o Rio, que eu conheci, estive lá duas vezes, adoro. Angola. Bom, Angola é o meu país, eu conheço a bandeira, mas ó, se não me faças isso, eu não sou boa a geografia. Escreva o nome do país, por favor. Não me ponho as bandeiras, porque eu não sou boa de geografia. Não me façam passar vergonha. Bruno, Suíça. Essa também eu conheço, é fácil. Estou cá a viver, então aprendi recentemente a bandeira da Suíça. Então, e o resto? Então, eu vou chamar, de seguida, o nosso convidado. Ele chama-se Alisson Gomes Dantas Miguel. Tem 35 anos, engenheiro de petróleo e gás, e é também diretor-geral da maior plataforma de educação da Angola. Eu vou já ver se ele está por aqui. Deiam-me só um minutinho. Alisson. Ora, ele está aqui. E Alisson junta-se a nós. Vamos esperar um bocadinho, que eu acho que ele está aí a chegar. Volto a lembrar, quem estiver no chão de ideias, junta-se a página da Afidentidade. Eu pus nos comentários. Olá! Ai, meu Deus, eu estou tão emocionada. Nem sei se eu vou aguentar fazer essa live até o fim de tanta emoção. Não sei, mas pronto. Deixa-me tirar o som do outro lado, para não fazer feedback. Alisson, meu primo do coração. A minha alegria. Como estás? Eu estou bem. Obrigado pelo convite. Eu não sei se me estão a ouvir bem também. Isto aqui está tudo no improviso, não é? Está tudo bem? Está tudo bem. Pronto, obrigado pela oportunidade de dividir, pelo menos, a minha trajetória aqui contigo. Parabéns pela oportunidade, pela iniciativa. Sabes que podes sempre contar comigo. E vamos, então, nesta uma hora, uma hora e quinze, como disseste, se calhar transmitir aqui algumas coisas que possam enriquecer as pessoas também. Olha, eu, pelo menos, sei que vou ser mais rica. Alisson, como eu já disse, 35 anos, engenheira de petróleo e gás, diretor-geral da nova educação, mas ninguém começa grande. Tu começaste pequeno como todos nós. Local de nascimento, data, hora, peso, tudo isso. Quero saber tudo. Olha, eu chamo Alisson Gomes Dantas Miguel. Eu sou filho da senhora Anistina Dantas e do senhor Afonso Dantas Miguel. Nasci do Noambo, no município de São Luís, mas eu costumo dizer que sou do Bailundo, porque a minha mãe é do Bailundo. Nasci em 1985, 21 de dezembro. Portanto, vivo desde os cinco anos em Luanda, mas nasci no Ambo e tenho muito orgulho de ser desta terra. Portanto, sou do Bailundo, efetivamente. Vives no Ambo até os cinco anos, não é? Diz-me uma coisa, qual é a memória que melhor guardas do Ambo? Da minha avó. Da minha avó e eu, portanto, começar a falar do Ambo sem emoções é um bocado difícil, mas eu sinto-me confortável, efetivamente, falar contigo sobre coisas do coração, porque neste live aqui a gente não vai falar muito sobre ciência, porque, no final das contas, o que muda o mundo são as pessoas. E as pessoas são feitas de emoção e, se calhar, vamos partilhar um bocado mais de emoções para que, com elas, consigamos impactar, então, na nossa vida profissional, científica, o que quiserem. Bem, eu... Muita gente não sabe, e se calhar tu também, enquanto minha prima, tu não saibas, mas eu vivi dos zero aos cinco anos com a minha avó. Portanto, a minha referência de mãe é a minha avó. Eu conheci os meus pais, efetivamente, com cinco anos de idade. Não porque eles abandonaram-me, e nem quero aqui deixar isso desta forma, mas é porque eles tiveram de estudar para fora, e graças à formação que eles tiveram, meu pai para a União Soviética e a minha mãe para a França, conseguiram fazer, a mim e os meus irmãos, e muitos familiares meus, o que somos hoje. Então, daí dizer que foi um sacrifício, portanto, necessário naquela oportunidade, e como tu deves te lembrar, naquela altura, as suas iam estudar para fora por bolsa, e quando essa bolsa surge, ninguém consegue dizer que não. Então, eu não tenho mágoa nenhuma, esta é a minha trajetória, e tenho muito orgulho dela. Muito bem. E, onde dizes, qual é a lembrança boa da avó, para além de teres vivido com a avó, qual é a mais marcante? A mais marcante é, efetivamente, que a minha avó é professora, e se calhar depois vamos perceber, porque eu limpo a nova educação, a minha avó é professora, já não é, foi professora, efetivamente, agora já está aposentada, inclusive a minha mãe também, então só para perceber há quanto tempo a minha avó deixou de ser professora. Portanto, ela, por ficar comigo naquela oportunidade, uma vez em que os meus pais não viviam comigo, eu era obrigado, no bom sentido, a ir com ela para a escola desde muito cedo. E eu aprendi a escrever aos 4 anos de idade, portanto, a minha avó, o acompanhar a minha avó para a escola diariamente, porque ela não tinha com quem me deixar, fez-me aprender a ler e escrever aos 4 anos de idade, e com esta idade, fui então capaz de escrever a primeira carta para a minha mãe, que vivia em França, nessa oportunidade. Olha, sério, assim não vai dar, já estava a começar ainda agora. E diz-me uma coisa, aos 5 anos foste para Luanda, porque, entretanto, os pais voltaram, é isso? Exatamente. Portanto, os meus pais voltaram para Angola em 90, em 90, exatamente, porque eu sou de 85. O meu pai foi logo enquadrado, a minha mãe também, junto ao Ministério da Agricultura, o meu pai junto ao governo da província, na altura. Então, fui obrigado, nesta altura, a vir para Luanda e conhecer esta cidade onde vivo até hoje, pese embora tenha havido interregno num período em que fui morar para fora, para o Brasil também. Mas vamos falar disso um bocado mais lá na frente. Sim, não corras. Temos muito tempo, não corras. Foste para Luanda, sentiste muito essa mudança ou foi fácil para ti adaptaste? Olha, eu, na verdade, de toda a minha preparação para este nosso encontro, eu tentei lembrar-me do máximo de coisas possíveis. E eu lembro-me que, na altura em que eu vim morar para Luanda, havia uma, como é que vou dizer, existia um contexto sociopolítico que obrigava muito aquela questão das pessoas identificarem-se, exigia-se muito de onde é que tu és? Qual é a tua província? Exatamente. E eu, quando entrei para a escola, eu cheguei por aqui nesse tempo já na escola e na escola era sempre questionado, mas tu és de que província? E eu dizia o Ambo inocentemente, obviamente a criança não mente, mas eu sempre que dissesse que era do Ambo eu sentia um estigma das pessoas, né? Eu, felizmente, nunca tive muito aquela coisa do sotaque, né? Não com orgulho disso, eu acho que isso é feio, mas eu não tive muito sotaque, então as pessoas tinham que perguntar para saber que eu era do Ambo. Exatamente. Mas a dada altura, neste processo, eu percebi que foi necessário algumas vezes dizer que era de Luanda para não sentir esse estigma. Então, a grande dificuldade que eu senti naquele momento foi efetivamente essa coisa por conta do contexto sociopolítico que existia, ser do Sul, ser do Norte, o tribalismo, questões que nós já encontramos e obviamente ainda combatemos nós até hoje. Nesta oportunidade eu tive a dificuldade de dizer de onde era. E era o grande questionamento sempre. De onde é que tu és? Pronto, eu era e sou do Ambo. Tu ficava do Ambo com orgulho, mas um orgulho escondido. Era assim. Naquela altura era escondido, era criança e nós sabemos que o preconceito na verdade é isso, né? Na verdade o preconceito é o conceito antes do conhecimento que se tem sobre uma minoria. E eu como era se calhar único, éramos poucos na sala que não fôssemos de Luanda, então sempre tínhamos essa conotação. Exatamente. E diz-me uma coisa, tu estudaste em que escola em Luanda? Ainda te lembras? Lembro, lembro. Eu quando cheguei a Luanda estudei da primeira à terceira no Anangola com a professora Ana Maria. Professora Teresa, desculpa, com a professora Teresa até a terceira classe. Depois fui para a escola 8 onde estudei a quarta e a quinta com a professora Ana Maria. E depois é que fui para o colégio Miramar onde fiz a sexta. A sétima e oitava fiz no colégio Pitabel e depois o ensino médio e fui fazer para o Elisângela. O ensino superior falamos depois. Epá, que memória, sim senhora. Quem me dera saber esses nomes todos das escolas onde eu passei. Deixa-me só dar aqui as boas-vindas às pessoas que chegaram agora. Bem-vinda, Joia, bem-vinda a Coisas da Zezé. Bem-vinda a Telita, Zé, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso quadro Trajetórias a falar com Alison Miguel, uma pessoa que me é do coração e com uma história maravilhosa que nós estamos a tentar descobrir. Começamos na infância e para fechar esse capítulo todos nós sabemos que quando somos crianças temos sonhos. Qual era o teu? Bem, o meu sonho até os 5 anos era reencontrar os meus pais e obviamente é uma dor que eu sentia mas hoje recuperei, imagino que tu cresces do 0 e 5 saberes que tens pais e não podes vê-los. Eles vinham de férias, eu sei que vinham mas as minhas memórias sobre aquelas férias são muito falhas. Até os 5 eram efetivamente revê-los, conviver com eles, tanto é que o início chamava minha mãe de tia então imaginem o que era esse distanciamento porque a minha mãe era minha avó e as irmãs da minha mãe eu chamava tias então a minha mãe era mais uma tia então até os 5 o meu sonho efetivamente era não sei se a minha internet está a falhar está a falhar ou está tudo bem? Confira-me só que às vezes eu ouço bem Perfeito, não é? Pronto. Exato, então até os 5 o meu sonho era reencontrar os meus pais e graças a Deus eles permitiram que o pudesse se realizar e ainda bem que tenho nos ateus também comigo depois dos 5 para frente foi no início o meu sonho era ser engenheiro de petróleos que é um sonho que eu também concretizei exato exato e tendencialmente em Angola por conta do nosso ensino tradicional que vamos falar sobre isso que eu reprovo obviamente tu és obrigado a escolher ou exatas ou sociais no ensino médio não é? E se tu vais para exatas é porque és bom em engenharia e não que quem seja boa matemática tem de fazer engenharia daí eu achar que o nosso sistema de ensino é falho mas portanto a tendência foi esta o meu pai é engenheiro de formação e eu olhava para ele já de formas que pronto se ele saiu do contexto social e nós viemos de famílias muito pobres e quem saiu para dizer tu minha prima deve saber aliás nós só sabemos de onde nós viemos então ver aquela transição por conta do conhecimento que ele adquiriu durante a sua formação superior no ramo das engenharias para mim já era um norte para ter a luz no final do túnel só que eu quando chego para o prédio aos 5 anos eu não sei Suzeta Suzeta que tu saudaste é o Zeta quem eu vou falar eu quando chego ao prédio no prédio em que eu vivia que tu conheceste muito bem no Kinax a referência que nós tínhamos da ascensão social ou econômica era o pai do Zé então eu queria ser o pai do Zé e o pai do Zé trabalhava na Sona Angola o meu pai era engenheiro ok vou realizar o sonho do meu pai de ser engenheiro mas o pai do Zé trabalha na Sona Angola só agora depois de engenheiro é que eu descobri que afinal o pai do Zé nem era engenheiro de petróleos mas pronto inspirou-me e mais uma vez consegui também chegar a Sona Angola mais um outro sonho realizado sim senhora sim senhora mas diz-me uma coisa Alison ainda esta semana eu falei sobre isso na minha página cheio de ideias que é a questão da forma como nós vemos a adolescência para muitos para a maioria o adolescente é mais um problema do que uma solução como é que foi a tua adolescência foste um problema ou foste uma solução eu pronto eu sei que quando eu te perguntei do que nós íamos falar tu só me perguntaste se teria censura ou não e eu até vou corrigir a tua introdução dizer que vamos trazer aqui uma história de sucesso para inspirar o que inspira não são suas histórias de sucesso muito pelo contrário eu hoje acredito que a gente aprende muito mais com as quedas com os erros com as falhas então vou falar do ônus e bônus de toda essa trajetória eu portanto se considerarmos a adolescência dos 10 até os 15 16 Bruno para para se nós considerarmos a adolescência neste período portanto este foi o período mais complicado não tão complicado vamos lá eu dos 6 vou considerar dos 6 aos 12 eu fui uma criança exemplar e vocês meus primos por isso é que eu vou ter uma dificuldade muito grande em abordar sobre mim porque eu tenho aqui testemunhas oculares então vou ter que ter muito cuidado para não para não falar mentiras exato exato então dos 6 aos 12 eu fui uma criança exemplar e vocês sabem essencialmente na questão académica e os meus pais batiam na cabeça do indivíduo que está aí inclusive é que ele tinha de ser como eu que eu era tudo que deveria ser olha a tia Telita está aqui a tia Telita que está a dizer é que está aqui no live ela foi colega da minha mãe e trato-na como tia sei que também teve uma trajetória no Brasil fez 50 anos recentemente tia Telita feliz aniversário obrigado por estar aqui exato então isto para dizer o que? que eu até os 12 fui de facto excelente e estava lá dedicado a cumprir os designos da família aqueles objetivos a cumprir efetivamente o traçado dos pais é dos 12 para frente e obviamente para quem me conhece sabe que eu sou filho de pais separados hoje o meu pai acabou por sair de casa e aquilo começou então a criar um um rebuliço na minha vida obviamente eu falo disso com graça e foi também um aprendizado mas daí para frente é que a coisa não andou muito bem pese embora tenha terminado o ensino médio com com notas de honra sempre fui aluno do quadro de honra falando em área académica a minha primeira viagem aos 12 anos foi como melhor aluno de uma instituição que eu participava eu não sei o que ocorreu se eu cair ou se foi a Xumara eu continuo a ouvir então continuas a ouvir acho que estavam a tentar ligar desculpa Xumara desculpa desculpa pronto eu estava a dizer agora que a minha primeira viagem posterior foi aos 12 anos como premiação de melhor aluno de um colégio passa publicidade do colégio Pitabel então até aí a coisa correu lindamente obviamente daí para frente não que tenha sido um mau aluno muito pelo contrário em todos os lugares onde passei tive esse destaque mas eu comecei nesta altura obviamente com a saída do meu pai a confrontar-me com questões emocionais questões de referência quem passou a ser a referência dentro da família eu enquanto filho mais velho pelo menos da minha mãe tive então que ser aquele ponto de equilíbrio sinto e lembro que efetivamente nesta altura eu tive que dar um suporte muito grande à minha mãe e se me permites também os teus saudosos pais foram essenciais neste processo e tu deves obviamente apesar da distância deves saber que eles estavam constantemente com a minha mãe e fizeram um papel excelente então eu tinha que na verdade revirar-me naquela altura imagina uma criança de 12 anos com 12 irmãos mais novos com a mãe a desmoronar com aquele processo da separação e eu ter de ser o pilar portanto as minhas emoções naquela altura talvez tivessem sido um bocado alugadas ou ofuscadas para atender as emoções de todo um contexto familiar que eu vivia e graças a Deus isso hoje passou está tudo recuperado e entendo isso como mais um capítulo de toda essa história todos nós temos que passar ainda hoje eu estava com um vídeo da monja Cohen não sei se conhece acho que sim em que ela dizia que nós não queremos nunca as dores eu volto a dizer para mim e a introdução embora me tenhas corrigido eu continuo a manter a história de sucesso eu não disse que dentro da história de sucesso não houve remolices mas sucesso para mim é sempre que nós atingimos aquilo que nós nos propusemos a fazer e eu conhecendo-te eu sei que tu independentemente do caminho chegaste começaste por dizer sonhei ser engenheiro sou engenheiro sonhei trabalhar na Sonangol trabalhei na Sonangol por isso eu sou vejo sucesso mas o sucesso faz-te subir de graus e tu tives que subir os teus para chegar onde estás agora e nisso eu sei que tu emigras para o Brasil exato bem eu quando termino o ensino médio no colégio de Isangela fui para a universidade de MPAG na altura acho que a universidade tinha sido só um minutinho deixa-me só reforçar quem está no chão de ideias para se juntar a nós no afro-identidade porque assim vocês conseguem ver o convidado e participar e fazer perguntas que vocês tenham interesse boa juntem-se a nós no afro-identidade desculpa continua pronto está feito tem que fazer o merchandising senão a coisa não funciona como eu estava a dizer eu quando saí do colégio de Isangela fiz exatas por ter esta aptidão a disciplinas técnicas ou práticas o que for então acabo por ir à universidade de MPAG onde começo por fazer universidade em engenharia de petróleos só que infelizmente por alguma questão um erro de trajeto ou de trajetória eu acabei por desistir da faculdade no segundo ano hoje percebo porquê mas acabei por desistir fiquei um ano sem estudar e os meus pais com aquele foco de que sou educação a educação é importante tens de recuperar para livrar-me e não que eu tivesse em maus caminhos aqui muito pelo contrário mas se calhar para recolocar o meu traçado então decidiram que eu tivesse de ir continuar a minha formação no Brasil então fui ao Brasil em 2006 e lá formei-me em engenharia de petróleos em logística vamos falar mais um bocado sobre o Brasil mas o que aconteceu foi efetivamente isto deixa-me fazer aqui uma confissão porque na altura tu não sabes mas sei eu as pessoas diziam que belo castigo te deram mandar com o Brasil mas eu acho que é verdade que quando nós saímos de um sítio que achamos pior do que o outro achamos que aquilo é uma sorte mas quando nos é arrancada as raízes de onde nós estamos habituados a família de onde nós somos acolhidos e ir para um novo país nem sempre é uma sorte como é que foi a tua adaptação no Brasil? Well vamos lá eu cheguei ao Brasil em 2006 e como eu já disse há pouco tempo foi meio a contra gosto daí ter sido um castigo como tu dizes que belo como é como é que belo estranho castigo para se dar mas foi o que ocorreu fui para o Brasil e de facto foi essa contrariedade largar as minhas raízes meus amigos no ano em que eu fui virar para o Brasil foi o ano em que nasceu o meu primeiro filho então imagina eu deixei o meu filho nasceu em 20 de janeiro e 12 de março eu estava aí para o Brasil distanciando da família dos meus amigos de todo um contexto social em que eu já tinha como se diz a zona de conforto devidamente estabelecida chego ao Brasil em que eu tenho um sotaque diferente em que eu sou negro em que existe racismo em que existe um monte de situações racismo sobre brasileiros preconceito com estrangeiros e muita gente diz ainda a semana passada eu estive com uns amigos novos conheci pessoas novas pela primeira vez a falar com eles quando eu disse que vivi no Brasil ah mas como assim tu não tens sotaque eu e aí falar da identidade acho que aí faz todo sentido fazer este este depara eu sempre fiz questão de manter o sotaque angolano para que deixasse firme a minha identidade enquanto angolano dentro de um contexto diferente eu portanto para ser aceito precisava somente cumprir as regras de convivência regra civil o que for mas eu precisava mostrar a minha identidade e quando se fala neste aspecto tem aquela questão das pessoas por exemplo no Brasil fala-se muito da identidade de ter o cabelo black power pronto é toda uma questão de adereços e tudo mais mas eu vi nisso o sotaque portanto eu vou manter o meu sotaque para que as pessoas quando me perguntarem ou quando encontrarem comigo de facto se deparem com angolano e em muitas circunstâncias eu era efetivamente taxado por angolano meu nome não era Alisson era ou angolano ou d'angola não angolano ou d'angola imagina ou d'angola era assim é d'angola é d'angola não é d'angola exato então foi um bocado difícil e depois eu quando vou ao Brasil como disse fui mais ou menos a 12 de março e as aulas no Brasil tinham um calendário acadêmico parecido ao d'angola então quer dizer que as aulas estás a rir né Claudete estás a rir né tá bem e eu quando fui para o Brasil já tinham terminado as inscrições para as principais universidades do centro do Rio então eu fui obrigado a começar a minha universidade no interior entre aspas imagina que eu fui morar para o sem preconceito nenhum é para o Ramiro do Rio de Janeiro foi para lá onde eu fui estudar no início exato as pessoas vão se identificar porque nós temos Suíça Londres Angola Brasil meu Deus na Suíça eu não consigo dar nenhum exemplo se calhar o Bruno consegue mas em Portugal é como se tivesse ido viver para o norte mesmo lá naquele naquele sítio bem fechado onde a luz ele disse tu deixas as luzes onde passas o Bruno porque o Brasil está a chorar por ti então mas efetivamente foi isso eu fui morar para um lugar com um contexto social inferior e agora percebe lá o que está a acontecer eu saio do Quinax para o Ramiro do Rio de Janeiro portanto a questão sócio econômica política ela era inferior a de Luanda ou de onde eu vivia pelo menos em Luanda então tive que adaptar-me de formas imagino o meu sotaque era a novidade maior ainda nós nas metrópoles nas principais cidades conhecemos que existem outras cidades Marlon um abraço obrigado o Marlon está aqui a prestigiar-nos o Marlon é de Maceió obrigado eu sei que estava aí o Daniel também do Paraná mas que está em Florianópolis obrigado pela presença vão acabar por conhecer melhor então estejam à vontade e sejam bem-vindos exatamente isso que eu estava a dizer portanto para as capitais é mais fácil a lida com estrangeiros se for por exemplo se vais à Suíça se for à capital é diferente isso ao interior achas que estranham mais então eu fui para o interiorzão como se diz no Brasil então a minha questão da adaptação foi um bocado complexa mas sempre tive essa resiliência que me é característica de demonstrar a minha personalidade conseguir como é que diz interiorizar-me na sociedade tanto comunidade angolana como comunidade brasileira e desde o primeiro ano no primeiro semestre foi aí onde começam então as minhas aventuras com os eventos que é onde eu começo a mostrar a minha bandeira e eu ia entrar aí no Brasil viras empresário empreendedor pois exato eu na verdade saí vamos lá isso é muito importante que eu diga eu comecei a trabalhar a trabalhar comecei a inventar de trabalhar aos 16 16 anos mais ou menos e pode-se não acreditar se calhar vocês não sabiam e agora vou fazer mais uma confissão aqui se fosse uma revista de fofoca já vinha exclusiva aqui portanto eu estudei no Elisângela como eu disse e eu não estudei no Elisângela no contexto da maioria dos alunos os meus pais sempre deram muito valor à educação e o investimento que eles decidiram fazer Sandra obrigado o investimento que eles decidiram fazer foi na minha educação na minha formação e o Elisângela sempre foi um colégio de referência então eles fizeram tudo o que puderam para que eu e os meus irmãos estudassem lá e graças a Deus e eu para estar entre aspas ao pé daquele pessoal filhos de ministros e governadores e tudo mais que havia lá eu tinha que revirar-me então às vezes eu tinha com amigos do Kinax eu não sei se aqui alguns a Sandra é minha vizinha do Kinax certamente se vai lembrar de alguns eu tinha aqui com alguns amigos para a praça do Ojeenda do Asa Branca com 16, 17 anos 15 até com 15 anos já íamos comprar calças pantalonas que na altura tinha uma moda de usar pantalonas em Luanda e eu ia comprar essas pantalonas customizava com os meus vizinhos no terraço do prédio ia trocar com sapatilhas novas ou com uma t-shirt Nike ou com o que fosse com os meus colegas porque os meus colegas para eles em Angola em Angola ainda portanto para perceber de onde começa essa coisa de empreendedor eu deixo de estudar no PIAG para também começar no ramo empresarial comecei a vender carros vender produtos para ginásio e tudo e foi na altura em que deixo de estudar e o meu pai então achou o meu pai e a minha mãe obviamente em conjunto decidiram que eu deveria parar com aquilo e estudar então como tu deves imaginar quem desde os 15 anos começa a juntar algumas moedas chego ao Brasil só para estudar terra nova tem de descobrir o que fazer e foi nesta altura então em que eu decidi tendo visto toda aquela comunidade angolana porque não trazer um bocado de entretenimento para esta comunidade então criei o chamado Espaço África uma discoteca que durou 3 anos seguidos ininterruptamente dedicadamente para todos os africanos estamos a falar de angolanos santumenses guineenses tenho amigos a comunidade de Palop toda eu tenho amigos hoje ou se for para cada um destes países tenho pelo menos 5 a 10 amigos que eu conheci naquela circunstância então vi como uma oportunidade de negócio claro que era um negócio um bocado com lazer e tal mas de facto era uma oportunidade que eu tinha primeiro de matar saudades de Angola segundo de manter a questão da afroidentidade do que estás a dizer porque lá só tocava maioritariamente música angolana e terceiro porque era também uma forma de gerar receita e também porque tu gostas de uma boa vibe quem não gosta de juntar o negócio e a diversão desde que haja um equilíbrio não faz mal nenhum fizeste isso tudo tiveste sucesso porque das poucas vezes que eu ouvia falar das discotecas africanas eu ouvia falar da tua casa cumpres os teus objetivos no Brasil e depois voltas para Angola porquê? porque já tinhas como objetivo pronto vamos lá eu não na verdade eu fui para o Brasil como disse com 20 anos acho que eu acabei por não dizer com que idade eu abri a discoteca foi com uns 20 anos quando fui morar para o Brasil terminei a minha faculdade aos 25 nesta altura em que termino no Brasil para terminar a faculdade essencialmente para a engenharia é obrigatório fazer-se um estágio profissional então inscrevi-me numa instituição que cuida disto e acabei por ser recrutado pela Sona Angola Brasil no ano em que a Sona Angola é a terra no Brasil estava lá um angolano que sonhava trabalhar pela Sona Angola quando chegou ao Ambo com 5 anos de idade porque tinha um vizinho que trabalhava na Sona Angola passados 20 anos com 25 anos ele termina a faculdade de engenharia e a Sona Angola chega ao Brasil e claro meti a minha documentação fui então recrutado para estagiário fiz estágio por 12 anos e terminando o estágio então fui convidado para ser contratado efetivamente para a empresa estive durante 5 anos na Sona Angola comecei na área de perfuração na área de engenharia de perfuração porque eu fiz engenharia e fiz logística eu fiz duas faculdades em simultâneo portanto fiz engenharia de manhã logística à noite e à tarde fazia esse estágio durante 12 anos quando terminei o meu supervisor de estágio que era da área de engenharia de perfuração decidiu contratar-me eu começo a trabalhar com ele em perfuração depois ele é então como é que digo nomeado para diretor de logística e ele leva-me com ele para a área de logística também então estive com ele durante este período e depois passados 5 anos em 2015 surge-me um convite de um brasileiro que conheci no Brasil que foi meu cliente para assumir a direção de logística da Toyota de Angola com os 29 anos de idade e então decido por razões óbvias exato volto por conta desta oportunidade profissional exato profissional e pessoal porque eu também vi a necessidade de estar perto da minha família os meus filhos e tal vocês todo mundo então decidi voltar olha a Márcia está aqui a fazer-te uma pergunta eu já ia lá chegar mas já que ela fez vamos aproveitar e vamos aqui respondê-la ela pergunta qual é a tua opinião sobre a invisibilidade dos jovens académicos angolanos que estudam na diáspora e não regressam para a África deixando uma carência nos serviços públicos queres dar a tua opinião sobre isso? dou sim Márcia obrigado pela pergunta pela abrangência e importância desta pergunta no contexto atual bem nós temos que pensar duas coisas Angola pesa embora tenha o período que tenha de independência mas é um país novo e a nossa iniciação neste novo país nesta nova nação se deu muito com o impulso de know-how conhecimento estrangeiro portanto nós fomos independentes vimos-nos de rastros e decidimos ir buscar novamente mão de obra especializada estrangeira e paralelamente a esta vinda de mão de obra especializada estrangeira o país mandou jovens para o país então vamos lá pensar nos anos final dos anos 90 80, 90 começam a ir pessoas estudarem para Cuba para a União Soviética e ao mesmo tempo começam a chegar estrangeiros cubanos portugueses para Angola e nós meio que fomos acostumados e se nós pararmos hoje a Márcia está em Angola não é não ela está em Inglaterra em Londres em Inglaterra pronto é só para eu poder narrar efetivamente sabendo onde ela está em Angola as principais empresas os principais negócios até muito recentemente eram dirigidos e até criados por estrangeiros esta geração que veio para tentar tracionar a economia angolana paralelamente como disse tinham angolanos a ir para fora estudar só que o que que ocorre Angola tem uma questão política e social é paternalista e eu vou explicar porque que isso se dá porque o chefe angolano ele é tido como pai do subordinado o subordinado angolano ele olha para o chefe como pai e obviamente o paternalismo liga a questão a relação pai e filho e obviamente entre aspas o pai é sempre mais velho do filho esta geração que foi para fora quando voltou com capacidade de assumir esses postos encontrou mais velhos sem a capacidade de responder os desafios que tinham e esta juventude esta mão de obra de Camássia faz menção e muito corretamente vê-se sem espaço neste primeiro momento porque nenhum mais velho queria mudar o formato da pirâmide eu sou mais velho não vou ceder lugar ou mais novo foi o contexto a nível social essencialmente das empresas e instituições públicas com que nos deparamos portanto nós não tínhamos espaço por sermos novos até hoje ainda depara-se em algumas empresas tu enquanto mais novo não podes ser chefe de uma pessoa mais velha então com isto muitos angolanos e acredito que outros amigos palopos também preferiram então migrar para países em que não tinham essa questão da idade como um como um limitador do crescimento profissional e foram então traçar a sua carreira profissional em outras praias eu acho que efetivamente o que se deu em Angola ou o que se dá em Angola falando efetivamente da nossa área é esta questão do paternalismo de que o mais velho deve ser sempre chefe do mais novo isso hoje começa a mudar um bocado mas é uma resistência é uma luta que nós todos devemos tentar enfrentar no bom sentido sem desrespeito com ética profissional mas sim aqueles profissionais capacitados para assumir impostos foram muitas vezes esbarrados pelos mais velhos por conta dessa questão paternal é que o mais velho tem que estar acima e infelizmente diz-me uma coisa Alisson ela Márcia faz aqui um reforço na questão de estarmos principalmente os jovens assim como eu como tu que estudaram fora se estamos um bocado embebidos dessa questão do eurocentrismo somos muito ligados às tradições fora da nossa cultura achas que isso tem influência no que se passa atualmente em Angola falando profissionalmente falas efetivamente da influência que nós temos obrigado Miriam obrigado obrigado falas efetivamente da influência que nós temos com a área ocidental seria isto exatamente não bem eu costumo dizer que hoje a globalização obriga-nos a olhar a ter olhos 360 graus não tem como nós não sermos impactados pelas questões ocidentais não existe isso hoje quem fala de globalização não fala só de trocas comerciais trocas culturais conhecimento esta troca há de ocorrer agora nós é que temos que saber de usar portanto perceber o que cabe para a realidade angolana e de igual modo para o outro lado para a Europa para a Ásia para a América o que cabe da realidade angolana então eu penso que nós aqui é que temos que ter um bom senso que aí é o que se diz onde não há consenso tem de imperar o bom senso nós é que temos que ter o bom senso de usar efetivamente até que ponto nós podemos absorver estas questões de fora e trazer para aqui agora verdade é que Angola não sai do marasmo que está se não sofrer influência internacional não isso não existe de forma alguma nós temos que trazer e eu acho que foi sim assertiva a ideia de mandar angolanos para fora estudar pese embora eu acho que a melhor solução atual seria trazer formadores para Angola o INAB tinha que repensar no seu modelo de trabalho o INAB em vez de mandar mil professores mil alunos para estudar e voltarem para Angola tinha que trazer mil professores para formar um milhão de alunos mas pronto isso são outros 500 outros 500 isso é no nosso PVT voltando a ti uma das questões que ouço muito falar e certamente tu também até porque tu gostas muito que te chamem Alison Miguel é que muitas vezes o teu êxito é justificado ou é minimizado pelo facto de associar o nome do teu pai eu tenho um ruído por trás não sei se consegue ouvir eu gostaria de saber tem mas acho que o ruído é aqui do meu lado é que eu estou na varanda é um caminhão lá embaixo mas não sei se é isso mas eu consegui ouvir bem a tua pergunta gostaria de saber se tu até que ponto achas isso justo associarem ou minimizarem com o facto do teu pai ter um nome e ser um representante político e até que ponto isso te frustra se que te frustra está bem Márcia eu não tenho nenhum outro nome africano na verdade eu tenho um sobrenome africano o meu nome hoje já respondo tá Xiumara o meu nome hoje é Alisson Gomes de Antas Miguel e eu vou fazer aqui um outro parênteses Xiumara não me esqueci da tua pergunta não me preocupe os angolanos até 1975 eram proibidos de terem nomes tradicionais só depois dos portugueses darem a libertação angolana é que os nomes tradicionais puderam ser tidos o meu pai nasceu antes de 75 então o nome dele tinha de ser aportuguesado o meu avô pai do meu pai chama-se Miguel Sengue quer dizer que o meu pai tinha de ser Sengue o meu avô pai da minha mãe chama-se Gomes Cunhemala quer dizer que eu tinha que ser Cunhemala o meu nome real seria Alisson Cunhemala Sengue nunca disse isso eu sei que eu também lembrei sobre isso quando vi a citação do live que é a minha afro-identidade para tu percebesse o impacto que tem da questão ocidental também o meu nome hoje seria Alisson Cunhemala Sengue Cunhemala é o nome da família da minha mãe e Sengue é o nome do meu pai mas por influência dos portugueses o meu avô teve que trazer o Gomes que é o nome dele próprio para sobrenome e o meu avô que é Miguel Sengue teve que trazer o Miguel dele próprio para sobrenome então eu não tenho outro nome por essa questão talvez hoje nem fosse Alisson devia ser alguma coisa Cunhemala Sengue com muito orgulho seria a mesma pessoa mesmo mas pronto voltando efetivamente para a tua pergunta bem isso é uma é uma faca de 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 duas duas pontas né esqueci de dizer mas como é que é que é dois gumes pronto então o que é que ocorre por um lado e até dando continuidade à questão que tu falaste acho que a Márcia colocou sobre olha xilumbo é verdade Bruno pensa nisso seria xilumbo na boa mas pronto eu vou dar sequência a isso dando sequência àquela pergunta da Márcia em que nós falamos que chegaram os estrangeiros dominaram o mercado nós voltamos com pouca idade não nos foi dado espaço a que jovens é que foi dado espaço aos filhos dos eu sou 100% a partidária atenção e não estou aqui a levantar bandeira nenhuma mas a oportunidade foi dada aos filhos aos sobrinhos aos enteados e etc dos ok logo também se tornou uma uma visão ainda que exatamente uma norma de que quem se dá bem são os filhos dos logo tu sendo filho de um pepe uma pessoa exposta politicamente acho que é isso que se diz nós acabamos por ser então catalogados como mais um dos afortunados mais um dos marimbondos mais um daquelas expressões todas que existem e o nosso intelecto a nossa capacidade é colocada de parte eu sempre procurei trilhar caminhos paralelos a área em que o meu pai exerce o meu pai é engenheiro de petróleo apesar de ter cargos públicos engenheiro de petróleo de engenheiro hidráulico apesar de ter cargos públicos eu nunca nunca atuei em uma área em que ele tivesse atuado por uma questão mesmo de rigor nem ele permitiria isso aliás tu conheces muito bem o teu tio então eu sempre fui por áreas totalmente diferentes claro que pelo nome e Antas Miguel e pior do que isso tudo Antas Miguel são só os filhos do meu pai portanto os filhos do irmão do meu pai já não são Antas Miguel são outra coisa por causa do contexto que se deu por isso é que aquela citação lá se explica os filhos do tio Xana tudo ficou diferente e tu também sabes muito bem dessa história então o que ocorre efetivamente é que nós por conta deste problema ou seja eu por conta desta situação sempre procurei migrar caminhos diferentes agora quando eu mando um documento mando uma proposta faço uma apresentação vou para uma entrevista digo o meu nome as pessoas entre aspas tentam colocar desta forma recentemente eu tive uma reunião privada de grande importância e no final da reunião depois de tudo aprovado depois de tudo devidamente tido como uma solução efetiva perguntaram-me se era filho ou irmão do meu pai e eu disse que era filho até aí tudo bem eu tenho um nome e por que não ser ligado ou conectado a ele ok verdade é que em algumas circunstâncias nós acabamos sendo colocados de parte agora estou a perder-te nas áreas em que atuo nunca tive pelo menos que me tenha percebido e vou continuar sem patrilha ouvi-te ouvi-te com cortes agora eu vou voltar mas acho acho que perdemos aqui o Alisson temporariamente vamos dar um bocadinho já sabemos como é que é isso da tecnologia por vezes falha-nos Alisson estás por aí? ah já vou eu acho que é do teu lado não é? é o meu lado? será? não senti agora tentaram ligar-me ou é do meu lado? não sei acho que é do teu lado senhor diretor já pode ser bloqueio deixa só me deixa só me ter aqui em modo voo se não estou estou tramado só um minutinho vou tirar o teu wi-fi vê lá então me digam-me vocês que estão a ouvir estão a gostar daquilo que está a ser partilhado eu sinceramente eu acho que o Alisson é claro que eu sou suspeita de falar mas acho sempre interessante a forma como ele visualiza as coisas como nos dá uma uma noção de de clareza eu gosto muito é uma das pessoas a quem eu me aconselho quando quando tenho alguma decisão a ser tomada porque acho que é uma pessoa com bastante clareza nós perdemos mas vamos tentar recuperá-lo ele está aqui Alisson não te vas embora que eu ainda tenho algumas perguntas obrigado Medi Sosa também concordo eu acho que ele tem sempre coisas interessantes para partilhar Alisson estás por aí ora aí vamos lá ver é verdade teatelita um homem inteligentíssimo e acima de tudo preocupado com o desenvolvimento da comunidade do espaço em que está e é isso que me faz ter esta consideração esta paixão por este homem e é isso que me faz dizer-vos para partilhar esta live porque eu acho eu acho que as histórias têm um poder fundamental na vida das pessoas acho que quando nós conseguimos tirar a parte positiva de cada das histórias nomeadamente o que é que estamos aqui a ouvir resiliência pese embora os caminhos trilhados pese embora as dificuldades encontradas sempre foi resiliente tentou encontrar as soluções por onde andou e isto é fantástico eu acho que isso é que nós devemos tirar em cada história que nós temos acesso como é que as pessoas fizeram para ultrapassar as suas dificuldades isso vale a pena ser partilhado por isso partilhem chame os vossos amigos que o nosso convidado está de volta oba está difícil ainda por cima hoje aí é prolongado eu imagino não não eu estou em casa eu estou em casa na verdade até tive que pedir ajuda a Kátia para poder aqui dar um toque Miriam obrigado conhecimento eu tive ainda pouco tempo a falar contigo conhecimento não se tem conhecimento troca-se a melhor forma de aprender é ensinar ok então nós não temos aqui muito o que fazer Mara eu não sei até que ponto ai meu Deus não faças isso internet nós estamos aqui numa partilha tão interessante para ver se nós não podemos mas o senhor diretor tu fala aí com o whatsapp com o nitel não sei qual é a tua internet pelo amor de Deus deixa-nos acabar que eu não quero que tu saias daqui sem responder a todas as perguntas mas tu estavas a terminar com o teu raciocínio a dizer até que ponto é que essa situação ligada ao teu nome incomoda-te ou não isso na verdade tem ônus e bônus eu tenho sabido lidar com isso isso tem ônus e bônus obviamente para algumas pessoas é bom porque se calhar é uma forma de aproximá-los ao meu pai caso tenha algum interesse para outras não é bom porque certamente eu não tenho capacidade para fazer o que faço e se faço é porque tenho alguém atrás de mim como muita gente pensa eu já estive numa reunião com os representantes de todas as instituições de ensino da Angola e um dos reitores portugueses disse que não certamente com essas ideias ele deve ter uns brasileiros atrás dele eu disse é um bocado estranho o senhor enquanto português questionar se eu tenho brasileiros atrás de mim o senhor está aqui em português por exemplo mas pronto mas não tem efetivamente mas essa é a conotação que se dá o teu mérito ou é associada a uma mais-valia por conta de quem tu és filho tio, primo marido, mulher ou então não é teu é de alguém que te ajuda estes tais consultores a história da consultoria em Angola tem sempre um consultor atrás de nós exatamente exatamente olha eu tenho aqui algumas perguntas para ti enquanto estavas aí a resolver a tua situação da comunicação a Ivana que eu penso que seja assim Ivana perguntou o que é Ivana 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 no ensino em Angola e eu aproveito essa Ivana Ivana e eu aproveito essa deixa da Ivana para te pôr engenheiro de petróleos diretor-geral da nova educação vamos lá ligar isso eu não acredito em profissões não acredito em cursos não acredito no ensino tradicional ok o mundo moderno há de apontar que as pessoas já não serão contratadas pelo curso superior ou pela sua titulação superior as pessoas serão contratadas pela sua competência e a competência transcende o curso transcende a área do conhecimento e isso vai justamente de encontro com o teu questionamento eu tenho se calhar competências eu não posso vestir a máscara ou as vestes do engenheiro de petróleo que aí eu fico limitado não nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos muito mais do que o diploma que nós carregamos por isso é que o modelo de ensino deve mudar nós temos que aprender a trabalhar competências e essas competências trabalham-se com metodologias ativas esse é um outro tema podemos falar um outro dia sobre isso mas isso tudo para dizer Solange beijo obrigado isso tudo para dizer que futuramente os cursos e a Solange trabalha muito bem sobre isso a Solange trabalha com como é que eu vou dizer agora Solange vou passar vergonha aqui à frente todo mundo ela é coach mas ela é coach no sentido de verificar as competências na adolescência portanto ela ajuda os filhos ou os adolescentes a definirem seus caminhos profissionais eu não sei como é que se diz isso mas acho que consegui desmistificar aqui Solange pode escrever aqui depois orientação pedagógica tem uma coisa parecida a isso mas Solange pode ajudar-me aqui fazer um merchan está tranquilo mas isso tudo para dizer que futuramente é assim que há de ocorrer portanto não adianta orientação vocacional obrigado é justamente isso a vocação a vocação nada tem a ver com o curso não a vocação a vocação são habilidades que nós temos para lidar com uma dada questão com um dado problema e o problema não se veste no curso portanto um médico não trata só da sua área de saúde por isso é que o médico tem outras disciplinas no seu curso mas é como disse a questão das metodologias ativas podem ser tratadas numa outra hora eu não sei se eu caí novamente não vejo parada Chimara o que foi? tranquilo? já respondendo a tua pergunta explica as competências de metodologia está bem Márcia Chimara aponta esta pergunta também só para nós não voarmos já então respondendo a tua pergunta eu saí do ramo de engenharia e a Solange foi minha colega de faculdade pese embora alguns períodos ela também engenheira de petróleos e olha o que ela faz hoje da orientação vocacional então para nós percebemos que são as competências que vão fazer o mundo efetivamente então voltando só para a tua questão dizer o seguinte que eu a dada altura percebi que eu era muito mais produtivo muito mais além de produtivo tem uma outra palavra ativo se calhar fora de uma empresa do que dentro de uma empresa eu sou mais útil a palavra é útil ia chegar na parte do propósito mas já chego lá eu sou mais útil para a sociedade trabalhando em vários projetos com base na minha competência do que ficar dentro de uma caixa chamada currículo ou diploma e cargo as pessoas vivem para diplomas e cargos isto para mim é uma caixa e eu infelizmente já não consigo trabalhar nestes moldes eu prefiro resolver problemas e empreender é justamente isso para tu empreender para tu veres que o negócio é viável precisa entender quatro coisas encontras uma solução que resolva um problema e este problema ter uma solução efetiva a partir de descoberta ter as pessoas capacitadas para executarem esta solução e quarto as pessoas pagarem por esta tua solução o MVP de qualquer projeto tem de ter estes quatro pilares bem assentes portanto eu hoje vejo muito mais útil fora da zona Angol trabalhando com vários projetos do que sendo engenheiro de petróleos do departamento X com competências de fazer ABCD isto futuramente já não vai existir eu sou chefe de departamento isso não existe mais futuramente portanto as pessoas preparem isso lá para frente já não há de existir então voltando agora efetivamente para a pergunta da Ivna a Ivna é nossa prima é minha prima do lado materno mas é nossa prima no fim do dia a Ivna obviamente também se reveu um bocado na questão dos peps mas eu não vou estar aqui a queimá-la mas isso para dizer o que? para dizer que sim o que eu mudaria no ensino da Angola a primeira coisa era o que falta em Angola são três coisas essenciais primeiro a capacitação do professor ponto número um o professor angolano deve ser melhor formado ponto dois a valorização do professor o professor angolano precisa ser melhor remunerado ponto três as metodologias de ensino têm de ser mudadas ponto são três soluções efetivas como é que eu mudo a capacidade de formação trazer processos e programas de formação específico para cada professor e essa história de um professor da matemática e da química e da física não existe generalista não existe mais o professor de matemática tem de ser focus em matemática e tem de trabalhar sobre isso a remuneração nem precisamos mexer em orçamento de estado que a conversa aqui é sempre o orçamento o orçamento qualquer empresa em Angola quiser abrir tem que deixar 1% 0,5% na AGT para a educação direto na fonte sobre todos os produtos que se vendem vamos deixar 0,01% para o orçamento de educação resolve-se no dia seguinte metodologias ativas nesta formação de especialização de cada professor cada professor deve aprender a trabalhar com metodologias ativas aproveito responder a pergunta da Márcia que me pergunta sobre metodologias ativas a metodologia ativa ela na verdade muda o contexto do ensino normal o processo do ensino normal o professor ele é um conteudista o professor lê o que está no livro e transmite aos alunos o professor é o centro exatamente debita exatamente isso ai do aluno em Angola ai do aluno que não põe a vírgula onde ele põe a vírgula já é menos meio ponto para perceber a qualidade de ensino por outro lado o aluno passa a ser o centro o centro do ensino nas metodologias ativas tanto é que até mudam é como se fazem nos encontros dos alcoólicos anônimos cada um perdão vai ao meio e conta a sua história o professor precisa conhecer o professor precisa conhecer cada aluno da sua sala não existe curso de exatas não existe porque nessa sala de exatas vai ter o médico vai ter o coach vai ter o palestrante portanto o professor precisa descobrir as aptidões daí Solange parabéns pelo trabalho que vens fazendo acho que está muito longe com isso é o ponto de partida eu tenho que saber qual é a minha vocação os professores tinham que fazer a formação que a Solange tem para que sobra a vocação e as tendências de cada aluno eu possa efetivamente trabalhar desenvolver as suas aptidões as metodologias ativas elas trabalham sobre isso tem metodologia de Motsuri tem para dizer que eu disse nós fomos aqui entrar para os nomes vai ficar uma coisa muito científica e não é ideia não é ideia mas a ideia aqui é efetivamente dizer que sim as metodologias ativas valorização do professor e qualificação do professor são as três ações que faria não precisa fazer novas escolas nessa história de PIM tem que fazer mais mil escolas mais mil carteiras não, não não é nessa história depois estão vazias porque não temos quadros para essas escolas todas é justamente isso vazias de conteúdo pois ah sim olha o Bruno fez-se uma provocação eu vi estar perante ao próximo ministro da educação e eu vou aproveitar essa deixa não sei se tens algum interesse nisso eu até hoje não sei mas quem sabe qual é o futuro que tu vês na educação porque eu aproveitando aqui a Solange eu também tenho aqui uma queda pelas crianças e os adolescentes eu acho efetivamente e tenho visto com muita tristeza Xilmara Xilmara desculpa cortar-te no final da live eu vou mandar o teu contato para a Solange e o da Solange para ti para vocês falarem no ovo claramente vai ser muito bom todo o gosto todo o gosto e estava a dizer que eu tenho olhado com grande tristeza para essa questão do desenvolvimento pessoal eu olho para a juventude no geral porque como tu sabes eu cresci em Portugal formei-me lá fui para Angola onde trabalhei durante os 10 anos e hoje estou na Suíça e uma coisa que é transversal por motivos diferentes mas é transversal é essa questão dos jovens andarem perdidos parece que eles andam eles não sabem para onde se dirigir e as pessoas batem muito nessa questão do diploma eu mesmo quando estive em Angola eu senti muitas pessoas não têm nem condições para pagar o curso mas associam que quando tiver aquele diploma a vida deles vai mudar e eu bato muito nessa questão da educação porque as pessoas não conseguem diferenciar ainda a questão de formação e educação são coisas que no meu ponto de vista são muito diferentes não tem nada uma coisa a ver com a outra por isso eu pergunto qual é o futuro que tu vês para a nossa educação aí em Angola refiro esta pergunta é bem difícil vai ser a última bem difícil é não pode ser é igual mas é difícil no contexto de que para o presente não vejo o futuro para o que eu presente hoje não vejo o futuro nós estamos a discutir ainda há dias teve um diploma que foi exarado no dia 14 sobre o aumento das propinas o ensino superior pode aumentar as propinas na ordem de 25% mas qual é a justificação para isso que melhoria isso vai dar a qualidade de ensino em Angola portanto nós estamos muito nas leis nos decretos e mantemos-nos nisso já há um tempo e a verdade é que na vida prática nada serve Oi fui eu ou estou? Conseguem ouvir-me? Será que sou eu? Alisson estás por aí? Fui eu? Ou quem que é eu? Não foste tu Fui eu? Continua a ligar-te Não não agora não tem chamada nenhuma Ah pronto mas houve aí um código mas estavas-me a dizer que o presente não está fácil Não não está fácil e tal como voltando para o que estava a dizer se calhar tinham perdido aqui também é dizer que para o presente hoje nós não temos para onde ir é preciso que se faça aqui uma mudança radical de contrário nós não vamos a lugar nenhum portanto se ainda continuarmos com a história de que eu vou aqui fazer um vou trazer-vos para uma análise muito importante hoje em Angola o professor do ensino superior é o recém formado do ensino superior o professor de direito do primeiro ano é o aluno que termina o professor de direito do primeiro ano do ano letivo 2021 2022 é o aluno que terminou curso de direito em 2020 quer dizer não pode ser e por que que não pode ser? vamos pensar e eu costumo sempre dar esse exemplo para vocês perceberem o quão grave e por que que o nosso ensino tende a deteriorar-se se eu for professor da Xiumara vamos dizer que eu sou inventor da matemática olha a honra da Xiumara ela estudou com o inventor da matemática nenhum de nós estudou para nós percebermos o quanto nós já aprendemos de matemática mas vamos pensar que eu sou inventor da matemática e eu fui professor da Xiumara e a Xiumara de tudo que eu ensinei ela decriu 80% quer dizer que dos 10 que eu ensinei a Xiumara a Xiumara só sabe 8 a Xiumara vai virar professora da Márcia a Xiumara dos 8 que tem que para ela são 100% ela vai ensinar os 8 que ela sabe que são os 100% da educação para a Márcia a Márcia se for uma aluna de 20 só vai saber 8 não vai saber 10 se for uma aluna de 15 talvez saiba 8 que na verdade são 6 enquanto este processo se der nós vamos ter professores a nível 2 vamos chegar a esse nível porque não é assim que se faz educação também ele vai querer procurar fora daquela educação vai querer saber 10 ou 12 exatamente 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 hoje nós não temos não temos investimentos em investigação investigação científica nós não temos livros técnicos de professores ou técnicos angolanos essencialmente nas áreas de engenharias vê-se aí uns livros de coach alguns livros de psicologia alguns livros de autoajuda mas livros técnicos mesmo não temos então nós percebemos que enquanto perdão enquanto não mudarmos o processo de ensino aprendizagem em Angola eu não vejo com bons olhos a nossa educação e acho que temos que conversar se eu poderia dar agora um conselho para que isso mudasse é o diálogo e esse diálogo não deve ter vestes partidárias esse diálogo não deve ter vestes tribalistas não deve ter nada tem que buscar pessoas com ideias pessoas com com vontade de ajudar estou eu aqui está Solange está Xilmara vamos conversar não precisamos muito de doutor sua excelência excelentíssimo é perder tempo portanto o tempo que íamos estar pensando numa coisa estamos lá vossa excelência senhor doutor quantos pseudos exatamente por aí não vamos olha Márcia eu só queria que tu reforçasses aquilo que tu acabaste de dizer do exemplo dos professores está ligado a falta de competência ou a falta de experiência a competência eu não posso avaliar para fazer a avaliação de competência talvez eu tivesse que ter é competência qual é a outra questão competência ou ou experiência é experiência o problema é experiência efetivamente Márcia o ponto de partida aqui é a experiência porque nós o que temos que entender é que o conhecimento e eu lembro de uma eu tenho uma memória um tanto quanto boa eu lembro que o meu professor de evolução antropológica do desenvolvimento social em 2002 no 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 Piaget ele colocou colocou-nos uma provocação uma vez o que é que surgiu primeiro a teoria ou a ciência aliás a ciência ou a prática a ciência é a questão do ovo e a galinha né portanto a definição a exatamente a definição do que é a química aliás o que é o câncer eu não posso definir o que é o câncer sem nunca ninguém ter tido um câncer verdade é que eu descobrindo o primeiro câncer eu tenho que ter capacidade para prever o próximo a investigação portanto enquanto eu não tiver e isso só se adquire com experiência nós primeiro temos que ter a competência obviamente as pessoas também não têm competência os professores não têm efeito um professor tem que ter pelo menos um curso de pedagogia de ontologia tem que ter isso de ontologia académica ou pedagógica não, não, não primeiro é só a capacidade digo a capacidade de ensinar tu tens que ter um dom para ensinar tu vejo que o pastor tem que ter essa capacidade o palestrante tem que ter primeiro é esta capacidade segundo é o conhecimento técnico do que vai transmitir isso é que tem que ter investigação e tudo portanto enquanto não se investir nisso eu acho que nós tínhamos que começar do zero tínhamos que escolher dez professores de matemática dez de história dez de física formá-los e eles depois gerarem efeito multiplicador e nós criamos aqui um projeto de médio e longo prazo dizer olha a nossa educação está escangalhada ok mas daqui a três quatro anos vamos ter quadros para substituir ou para replicar ou estamos a formar dez daqui a três anos e daí eu ensino a distância eu não preciso tirar o homem de Benguela da jamba eu em Luanda eu posso trabalhar com cem professores de várias áreas e desenvolver efetivamente as suas capacidades temos que pensar nisso hoje num V0 como se diz tecnicamente no V0 não tem o que se fazer temos que pensar o que pode ocorrer no V1, V2, V3 então é criar aqui um projeto de médio curto, médio e longo prazo e criar-se então aqui as metas e os objetivos por cada período Alison estamos a chegar perto do fim e perto do fim é sempre uma dor no coração que tu sabes eu quando te convidei para vir falar comigo eu disse poxa eu nem sei se ele vai aceitar porque esse meu primo eu o amo mas ele não me ama para eu conseguir falar com ele é uma coisa assim tipo convocação se calhar também tem que usar a influência do tio para começar a falar mais contigo diz-me para essas 15 pessoas que ainda estão aqui a ouvir-nos e para aquelas que terão acesso a essa live a posterior eu gostaria que tu deixasses e porque eu volto a dizer eu tenho uma grande preocupação e eu olho com grande preocupação para essa questão da juventude porque as pessoas que governam os países não duram para sempre então é preciso nós pensarmos quem vai substituir e eu já não olho para o problema lá em cima eu olho para o problema cá embaixo porque é preciso pensar na substituição eu gostaria que tu dissesse para alguém que está atrás porque muitas vezes eu falo com muitas pessoas e a maior parte dos jovens com quem eu tenho contato liga-se a essa questão primeiro estão muito ligados à questão da governação que não é esse o caminho que eu quero que entres eu queria que tu perante a tua história porque nós ouvimos aqui tantas coisas de resiliência como tu ultrapassaste houve problemas pessoais teus que tu não conseguiste num primeiro momento resolver mas depois deste a volta por cima qual é o teu maior conselho peça a juventude que está muito informatizada mas eu acho que procura as informações erradas porque hoje em dia todo mundo tem um telemóvel todo mundo tem acesso internet porque é que não investir na sua capacitação qual é o conselho que tu deixas às peças jovens eu não sei se segui bem e eu já que é uma pergunta em vez de conclusão eu não sei se eu percebi eu não sei se percebi bem o que tu querias dizer eu no início da pergunta entendi aí uma tendência sobre como é que eu vejo o país na abertente política pelo menos no início foi assim que eu percebi não, não, não nem nesse aspecto não, porque eu primeiro já sei como é que tu vês e segundo eu acho que não é porque o trajetórios é para mostrar às pessoas que é possível independentemente da situação das circunstâncias é preciso encontrar dentro das circunstâncias que se tem o que é que se pode dar como é que se pode dar o seu melhor ao fim e ao cabo é uma mensagem motivacional ok perfeito agora está estou mais esclarecido e eu preferi que eu refizesse a pergunta para que também fosse assertivo e até sob pena de ser mal interpretado e influenciar mal quem pelo menos eu possa influenciar sei que posso fazer isso mas aqui o tema importante é a sério espera que eu acho que eu perdi o Alisson Alisson agora já voltaste tempo que tu tem que ajudar a dar um toque não sei o que acontece nessa tua internet eu não sei eu estou sobre o assunto acho que sim acho que sim mas eu estava a dizer efetivamente que o primeiro passo era nós descobrirmos quem nós somos efetivamente porque infelizmente nós em atos de covardia muitas vezes temos transferido essa responsabilidade de quem nós somos de onde nós estamos e como nós estamos para o outro então primeiro nós temos que ser líderes e decisores da nossa própria vida depois descobrirmos quem nós somos e quando falo quem nós somos é do que somos capazes de fazer nós não nascemos todos para ser doutores não nascemos todos para ser engenheiros não nascemos todos para brilhar aliás eu para estar a falar contigo agora eu precisei usar esta polo vermelha ela tem gumada porque a minha empregada veio trabalhar então todo mundo tem importância aqui e eu acho que o grande problema da Angola e isto eu falo até com algum receio é que nós fomos formatados a sermos alguém nós tínhamos aí 10, 20 perfis de pessoas e nós todos quisemos ser um daqueles 10 um daqueles 20 e quando não fôssemos então éramos logo estereotipados e excluídos da sociedade e isso fez-nos então deixar de acreditar na nossa capacidade na nossa verdade como é que tu consegues depois de descobrir quem tu és de aceitar-te de vez as tuas competências ajudar o próximo é trabalhar sobre as tuas competências nada é possível sem educação eu costumo dizer que Angola só é o que é as nações africanas só são o que são porque não investem em educação agora nós não podemos nos vitimizar sobre uma realidade governamental e saúde também e saúde é verdade é verdade 100% de acordo 100% de acordo nós não precisamos nesta altura de metro não precisamos de avião de nada nós precisamos de investir em educação nós temos que investir em educação agora se o país não investe na nossa educação é como tu disseste nós temos todos um tablet temos um telefone conseguimos por a internet do dia ainda que seja vamos investir no nosso conhecimento isso mesmo Márcia conhecimento é poder eu tenho um dos meus mentores que é o Thales Gomes ele diz que o conhecimento é libertador só é livre aquele que tem conhecimento e só se adquire conhecimento com educação a educação já não é tradicional não precisamos todos passar pela faculdade não precisamos todos fazer ensino médio não precisamos cada um tem que descobrir quais são as suas aptidões a sua vocação e seu lanche trabalha muito bem com adolescentes é na adolescência que se trabalha isso é o saber o que quer e começar a trabalhar o meu traçado desde já não é depois de 40 anos que eu vou bater a porta num ministério com o meu currículo com o meu papel tu te preparaste como nesses 35 40 anos qual foi o teu caminho o teu caminho exatamente então nós temos que olhar para nós eu acho que se insistirmos em transferir a nossa responsabilidade para um terceiro vamos permanecer no caminho em que estamos e esse conselho acho que ele é transversal para todos os países africanos nós temos um país rico somos um povo culturalmente rico de riquezas naturais ínfimas dimensões geográficas absurdas quer dizer somos muitos o que nos falta se não há coragem de enfrentar cada problema com verdade primeiro verdade dizer nós não sabemos vamos aprender que nós também às vezes não temos a humildade de dizer que não sabemos queremos chegar numa reunião com os italianos e tal pegar na geografia mão blanca com o laço tal fazer aquela pimpa e passamos como sempre para o senhor doutor não temos que ter humildade dizer isso eu não sei não adianta falar do doutor vamos falar de baixo então acho que o meu conselho se é que posso dar um conselho como tu disse é investirmos em educação e esse investimento não pode ser visto como uma responsabilidade só do governo cada um de nós hoje tem capacidade este live que nós tivemos aqui falamos de muita coisa a Solange como eu falei faz vários lives para adolescentes faz trabalho junto à igreja ela e o marido dela o maior esteve aqui há pouco tempo foram os dois meus colegas fazem um trabalho excelente tu estás a fazer um trabalho excelente dentro da Fident cheio de ideias os teus projetos tudo quanto cada um no seu quadrado meus senhores vamos parar de responsabilizar empresas pelo nosso sucesso responsabilizar governo pelo nosso sucesso responsabilizar até pai e mãe pelo nosso sucesso não nós somos um ser individual nós somos um indivíduo único então cada um aqui tem que ter a capacidade de autopromover-se e depois contribuir com a sociedade Ai meu Deus Alisson antes nós vamos mesmo deixar eu vou te dar a última palavra mas eu aprendi na primeira live que fiz que as pessoas tiram selfies para depois fazer posts e não sei o que e eu fiquei horrível eu e a minha convidada sério foi horrível então eu aprendi que se eu desativar os comentários e nós ficamos parados um minuto as pessoas podem tirar melhor fotos então eu vou desativar boa 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 e vou dar dois minutos só tem dois minutos para vocês poderem tirar a selfie do momento para partilharem deixa lá ver se eu sei fazer isso então não sei porquê espera lá ah está aqui acho que só tu podes fazer acho que não conseguiste então faz lá a tua melhor cara um minuto a partir de agora pronto eu acho que já deu tempo deixa-me só fazer para lá antes de passar a palavra para tu fechares como tu achaste que sim eu queria só fazer um minuto de enfermagem aqui e que tenha a ver com essa questão primeiro para te falar que a Afroidentidade está a desenvolver uma viagem humanitária a primeira da associação e é em Angola eu depois vou pôr em contato com a Márcia porque a Márcia é uma pessoa lindíssima lindíssima a Márcia ela ama Angola mas ela ainda não conhece Angola ela é descendente de Angolares mas ela não conhece mas quando tu a ouves falar parece que ela nunca saiu da Angola é uma coisa assim interessante e ela e outras pessoas ligadas ao projeto tem uma viagem marcada aproveito para fazer o apelo àquelas pessoas que tenham roupas o que for para doar porque nós vamos passar o Natal com as crianças em lares vamos trazer um bocadinho de alegria àqueles que necessitam por isso fica aqui então vês né em princípio então eu deixo aqui esse apelo porque eu acho que é juntos que nós podemos fazer a diferença e o meu minuto de enfermagem tem a ver com o seguinte contem histórias aos vossos filhos nós estávamos aqui a falar de uma coisa que é importante que é o adolescente mas eu vou mais para trás e essa é a minha parte da enfermeira que aqueles momentos em que nós estávamos na cama com aquele livrinho aberto a contar histórias para os nossos filhos faz-se criar-lhe uma competência que é muito importante que se chama imaginação e quando nós crescemos com a capacidade de imaginar nós depois transformamos essa capacidade em ter ideias boas e as ideias boas está aí o que faz uma ideia boa é o nosso convidado foi essa capacidade que ele foi desenvolvendo que lhe fez ser uma pessoa com ideias ideias que ele consegue depois reproduzir de forma física por isso papais e mamás que nos estejam a ouvir não descurem dessa questão dos vossos filhos não cortem essa ambição deles contar histórias dos amigos imaginários claro que tudo há sobre um controle mas é importante mantermos essa capacidade e posto isso meu Alisson despede das pessoas para nós que estamos em grande pronto Ximara eu primeiro quero agradecer mais uma vez foi assim que eu comecei com agradecimentos e pretendo terminar também pela oportunidade que me dás de dar voz àquilo que penso às minhas ideias ter a coragem de falar para as pessoas eu lembro no início quando tu tinhas vontade de começar mas primo eu como é que vou começar falar ao público e tal e tal e tal olha é mesmo assim é natural nós na verdade quando temos uma verdade em tudo o que fazemos aquilo flui naturalmente Márcia obrigado eu acho que deves continuar com o que estás a fazer conta comigo para o que tu precisares e eu na verdade o que proponho aqui as pessoas a todos que estão aqui e os que possam ver depois é que fui eu outra vez será que fui eu conseguem ouvir-me ali só eu perdi-te agora não sei tu é que me perdeste eu caí já voltei a produção a produção disse que eu caí não sei não sei não é só para dizer efetivamente olha quem veio prestigiar-nos Silvio Nascimento sim senhora Silvio parabéns pelo trabalho que estás a fazer com o cinema angolano portanto é um prazer ter-te aqui é mais um dos nossos jovens que está aqui a dar cara ao mundo Ivna parabéns pelas tuas viagens pelo país Ivna talvez se calhar também devesse entrar em contato com o pessoal a Ivna está nesse momento a viver no Mochico mas tem andado pelas lundas e tal eu tenho acompanhado a Ivna ver se consegues então também ajudar-nos aqui de alguma forma descobramos todos nós o nosso propósito e tentemos então cada um a sua maneira impactar a nossa sociedade somos um povo lindo rico portanto só temos aqui é que fazer cada um o seu papel cada um no seu quadrado para que tenhamos uma Angola uma África melhor obrigado a todos e um bom final de semana e é isso meus caros chegamos ao fim de mais um Trajetórias com o nosso convidado especial Alison Gomes Dantas Miguel foi um momento de partilha enorme fiquei aqui com uma grande lição que nós não podemos deixar de contar histórias que essas histórias impactam vidas de verdade que a educação é fundamental não podemos descurar disso e que acima de tudo só quando nós unirmos as cabeças para pensarmos em conjunto é que podemos fazer a diferença para o nosso continente um beijinho a todos vemos-nos no próximo Trajetórias no dia 30 de setembro conto convosco beijinhos beijinhos obrigada 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 obrigada